Mano, não. Não, 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 não. Mentira. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Não tô zoando, tô tremendo. Mano, véi, não. 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 Mano, não. Não, mano. Não, 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 não. Mentira. Mano. 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 Sério, sério, sério. Parei, parei, parei. Parei. Eu tenho o melhor pet do jogo Rainbow ainda, mano. Mano, parei. Jesus amado, parei. Mano, não tô acreditando, velho. Tô muito nervoso. Mano. Mano. Não, velho, não. Não, 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 não. Mentira, mentira. Mano, ele não me deu isso. Mano, ele não me deu isso. Nossa senhora, mano. Mano, ele não me deu isso. Ele não me deu isso, mano. Mano, ele não me deu isso, mano. Caralho, você tá de sacanagem, mano. É o melhor pet do jogo, mano. Rainbow ainda é o melhor pet do jogo, mano. Jesus, Jesus amado, cara. Mano, eu tô tremendo muito, velho. Eu tô tremendo muito, velho. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Meu Deus, eu tô nervoso, mano. Ainda dois ainda. Foi dois, mano. Mano, olha isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Mano, eu não consigo falar, mano. Mano. Você não tá ligado. Eu tô nervoso, mano. Não, tá de sacanagem, mano. Agora eu sou mito, mano. Eu não consegui ver dois. Olha isso, cara. Mano. Mano, parei, mano. Parei. Galera, esse foi o vídeo, mano. Dá muito. Não, mano. Vocês tem que explodir o like agora, sério. Tipo, 10 bilhões, não, calma. Mano, vocês tem que explodir o like. E se inscrever no canal, mano. Na moral, por favor. Depois dessa eu paro. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.